Oh Mãezinha, como é bom poder estar aqui em tua casa Sou como uma criança que vê em cada manhã um milagre Não canso de me encher de esperança Esperança essa que seus filhos de todo o Brasil buscam através da fé Quanta coisa tenho para agradecer Obrigada Mãe, porque em meio ao que estamos vivendo no mundo Eu e minha família somos um milagre Peço a sua bênção e que continue a nos guardar Amém Quando eu desfalecer Quando a cruz pesar em mim eu não souber o que fazer Quando a dor me machucar e eu sentir desfalecer na fé Sem forças pra ficar de pé Te peço, oh Mãezinha, passe a frente Quando as águas da emoção estiverem agitadas e inundando o coração Roubando da minha alma paz Eu sei de ti posso valer Tu vens para me socorrer Te peço, oh Mãezinha, passe a frente Maria, passe a frente Maria, passe a frente Vai abrindo caminhos Maria, passe a frente Não posso andar sozinho Maria, passe a frente De tudo que eu preciso Me leve até Jesus Me mostre o paraíso Maria, passe a frente Maria, passe a frente Quando as águas da emoção estiverem agitadas e inundando o coração Roubando da minha alma paz Eu sei de ti posso valer Tu vens para me socorrer Te peço, oh Mãezinha, passe a frente Maria, passe a frente Vai abrindo caminhos Maria, passe a frente Não posso andar sozinho Maria, passe a frente Maria, passe a frente De tudo que eu preciso Me leve até Jesus Me mostre o paraíso Maria, passe a frente Vai abrindo caminhos Maria, passe a frente Maria, passe a frente Não posso andar sozinho Maria, passe a frente De tudo o que eu preciso Me leve até Jesus Me mostre o paraíso Na 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 na